E aí gente, pra quem caiu de paraquedas aqui, o meu nome é Esther, eu vou mostrar aqui pra vocês um dia aqui comigo nos Estados Unidos E a primeira curiosidade que eu queria contar pra vocês é que americano ama carpete, eu não sei porquê, mas amam carpete E se tu tem vontade de ter carpete em casa, lembra que tu vai ter que limpar, porque daí tu vai desistir de ter o carpete Vou começar contando como é que foi realmente o meu primeiro dia aqui Como eu e minha família a gente ainda não decidiu definitivamente que lugar a gente vai morar, a gente vai ter que ir de casa em casa No primeiro dia que a gente chegou aqui, a casa tava toda suja, tinha carpete no andar de cima todo, o carpete nunca tinha sido limpo na vida, nunca Aí os colchões também estavam sujos, os lençóis estavam todos amassados E a gente achou melhor nem trocar de roupa, a gente dormiu com a roupa que a gente viajou mesmo, porque a gente tava com nojo dos lençóis No dia seguinte a gente teve que acordar cedo pra ir no mercado, a gente passou o dia todo indo no mercado Pra comprar comida e coisa pra casa, porque a casa precisava ser limpa, a gente já limpou toda a casa Nossa, vocês não fazem ideia do quão sujo tava Mas a gente conseguiu limpar, deu tudo certo, mas o carpete deu um trabalhão Então na verdade o nosso primeiro dia aqui foi mercado e limpeza Mas voltando pro vídeo Agora já são 10 horas E provavelmente eu vou ir caminhar E aqui tem umas casazinhas bem bonitas As casas americanas são muito fofinhas por fora Então eu vou levar vocês comigo A primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó Essas são as caixinhas de correio Aqui não tem trava, não tem nada É só assim mesmo As lixeiras, elas ficam assim Soltas na rua mesmo Carros ficam todos fora da garagem A garagem aqui serve pra guardar caco Aqui é bem arborizado, é bem verde E aqui tem uma placa falando pra não alimentar os crocodilos Na verdade, jacarés Eu sempre falo crocodilos, mas é jacaré Essa placa foi uma das primeiras coisas que eu vi aqui quando eu cheguei É super comum ter aqui Provavelmente se tu vier pra cá A primeira coisa que tu vai ver vai ser uma plaquinha pra tomar cuidado com os alligators Ou dizendo pra não alimentar eles Bem-vindo à Flórida Lá estão os corvos, gente Eles fazem uns barulhos que é igualzinhos de desenho animado Aqui estão as casas que são muito, muito fofas Olha isso aqui, gente Parece casa de boneca Ali tem um esquilo Olha que bonitinho Gente, vou mostrar algumas lojinhas daqui pra vocês Eu vou começar pela Dollar Tree Que é bem conhecida Porque tudo nela custa no máximo 1,25 dólares Aqui tem essas meias de Natal E é tudo por 1,25 mesmo Ali tem mais enfeites de Natal Também pelo mesmo preço Olha isso, gente Tem esse aqui, ó Eu não sei exatamente o que que é Tá escrito ali que é uma etiqueta Eu imaginei isso aqui pra botar num bullet journal Deve ficar lindo Aqui tem mais coisa Então tem que ter bastante paciência pra procurar as coisas Depois que tu sai da Dollar Tree Tu fica com a voz do alto caixa eletrônico falando Ele fala isso a cada produto que tu bota Tamo indo na Ross agora Aqui tem tudo que é tipo de coisa Por tudo que é tipo de preço Só que ela também é uma loja meio bagunçada Assim, então tu tem que saber procurar, sabe? Porque precisa ter paciência pra procurar as coisas Eu achei esse moletom dessa marca Que eu nunca sei falar o nome Por 25 dólares Mas tem coisas bem caras aqui também Aqui eu encontrei aquelas casinhas de gengibre Saí da Ross só agora E já tá de noite É bem legal Mas é bem cansativo Bom dia de novo Hoje eu vou mostrar algumas coisinhas um pouco diferentes pra vocês Do que eu mostrei ontem Na verdade, anteontem Porque ontem eu acabei não filmando nada Mas enfim, vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês Eu já comecei a colocar no meu bullet journal Essas etiquetas que eu comprei lá no Dollar Tree Vem bem mais de 30 nesses saquinhos aqui E foi realmente 1,25 dólares E provavelmente eu vou colocar isso aqui Vou recortar os presentinhos desse Eu acho que vai ficar bem bonitinho E esse bullet journal aqui que eu tô usando Ele é um pouquinho menor do que o meu bullet journal antigo E ele é da Notebook Therapy A capinha dele é de tecido Que eu achei bem legal Aqui são as washtapes que vem junto com ele Veio nessa caixa aqui E a Notebook Therapy Ela é super cuidadosa com essas coisas O bullet journal veio aqui dentro Aqui estão as washtapes que eu falei E aqui tem um carinho Eu já era parceira da Notebook Therapy No período do Estúdio Grã E eu realmente gosto muito das coisinhas deles Esse aqui é o Target Olha essas canecas aqui, gente Elas são bem bonitinhas Mas eu achei elas bem caras, na verdade E elas são bem grandes também Mas são muito fofas Dá pra ver que aqui eles realmente gostam de Oreo Esse cookie é muito bom, gente Mas sinceramente as coisas aqui nesse mercado são bem caras Comparado com os outros, é bem caro Ali tem um Starbucks e um pizzarrote dentro do próprio mercado E aí E aí